É isso aí galera, o negócio é o seguinte, hoje vamos falar seguinte, seguinte, nossa que bosta, mas beleza, obrigado a galera que se inscreveu no canal, isso mesmo, eu vou virar para ela, não, 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 não vou falar, não vou falar, muito obrigado a todos vocês que se inscrevem no meu canal, gostam dos vídeos, a quem não gosta também, muito obrigado, compartilhem, curtem, mostrem para os amigos, quem quiser fazer aula comigo, gente eu estou fazendo um preço bem bacana para quem quer aprender, entre em contato, vamos fazer aula de Skype, tem uma turma começando agora em fevereiro e tem horários vagos ainda, entendeu, vamos achar aí, mesmo que não tenha, entre em contato com a gente aí que nós vamos achar um horário para vocês e fique tranquilo que nem que seja duas horas da manhã, é nosso, então, seguinte, hoje eu vou falar de uma técnica que o nosso senhor Ed Van Halen, né, o Ed Van Halen é um dos caras que ficou, fez muito sucesso, né, até tem muita gente que fala que ele é um divisor de águas da guitarra, né, falando sobre guitarra, eu concordo plenamente que eu sou muito fã dele, eu me lembro até hoje o dia que o meu professor mostrou para mim Eruption, né, eu lembro até hoje, quando ele me mostrou eu pensei assim, cara, vou querer fazer isso também, mas então, entre tantas coisas que ele, que ele, né, mostrou para os guitarristas, né, tal, tem uma das técnicas dele que eu acho bem interessante e sempre está presente junto com o tapping, né, no meio dos solos, esse tipo de coisa, que é o harmônico martelado, o que que é o harmônico martelado? Por exemplo, ele faz isso no solo da Dreams, por exemplo, que é... Isso aqui é o harmônico martelado, o que que é isso? Ele pega uma nota X, além de poder bater aqui na oitava, ó, mas é martelado, ó, perceba, ó, você só bate mesmo, ó, mas aonde que veio essa história? Essa história, eu vi uma entrevista dele onde ele fala que a ideia surgiu do seguinte, o braço da guitarra é cheio de harmônico, né, natural, né, por exemplo, a gente tem a corda solta, terceira corda, eu vou usar como base, o primeiro harmônico que aparece bem facilmente é aqui da quarta para quinta casa em cima do traste, que é uma nota Sia. O outro é esse aqui da quinta para sexta casa, que é uma nota Sol. E esse é todo relacionado à terceira corda, sabe? Ó, sétima para oitava, dá uma nota Ré, ó. Aqui, da nona para a décima casa, dá um Si de novo. E óbvio, aqui na décima segunda casa, como todo mundo já escutou Nothing Else Matters, né, ó, isso aqui é harmônico, harmônico natural. Na décima segunda casa é a oitava da corda solta. Então, aqui, aqui se tivesse vinte e quatro casas, ó, aí ó, e, e aí, aí continua, se você souber medir. O que que ele pensou? Diz que ele pensou assim, ó, ah, se, se doze casas para frente dar o mesmo harmônico, ele pensou, isso quer dizer que se eu apertar aqui e fizer como, por exemplo, Steve Morse, que é o guitarrista do The Purple hoje em dia, que é o Dixie Drags e tudo mais, ele usa muito a técnica, também outro guitarrista que usa essa técnica, o Eric Johnson, que é isso daqui, ó, ó, você segurar a paleta assim e botar aqui o dedo na frente. Bom, só que o interessante é que não é só na oitava que isso acontece, olha o que que acontece, ó, ó, é, na uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, na sétima casa, olha que legal que fica, ó, perceba que ele fez a mesma frase, uma oitava acima e o desenho continuou o mesmo, é uma técnica chamada harmônico de violão clássico, que os caras tem o costume de pegar e fazer assim, ó, ó, eles puxam com um mindinho, ó, e colocam o dedo aqui em cima para tirar o harmônico dessa nota ali que, né, que eles estão fazendo. Então, o que que rola nessa ideia? O Edmund Halle usou isso martelando, ó lá, ó, se eu pegar nota, por exemplo, nota lá que, é, ah, chegou a faltar um ar, né, mas que é um ar, né, ó, é, terceira corda, você pega a segunda casa aqui que seria nota lá, se você vir aqui, ó, doze casas a frente bater, ó, eu só bato, ó, perceba que o dedo tem que até tá meio flexível, né, a nota, a nota sai tranquilo, então assim, ó, se você pegar qualquer frase, pode ser um acorde, é, ó, o acorde de dó começando, tá vendo, ó, eu tô batendo, ó, a onda eu tô pegando o acorde, por exemplo, o acorde de dó maior, ó, diminuiu um pouco a distorção, Ré, Mi, Fá e assim por diante. É, ele usa isso em muitas músicas, em muitos solos, às vezes na base da música, tipo, um exemplo, né, então assim, é uma técnica bem interessante pra você pegar e incrementar os teus solos, tá lá, ó, além de poder fazer com slide, assim que ele lembra, pelo menos pra mim, o som do whammy, né, daquele pedal, né, ó, perceba que ele lembra, né, sabe, então é uma ideia, né, martelando, você pode começar com acordes ou com a escala, ó, na oitava, ou sete casas à frente, ou cinco casas casas à frente, fica aí a dica, né, tá, é, o harmônico natural, harmônico natural martelando, que seria essa ideia de você ir batendo, né, é uma ideia, e tem essa da paleta também pra vocês que viram, né, é a mesma coisa, ó, ó, uma vez eu cheguei até a fazer uma musiquinha, parecia uma música de caixa de música, né, caixinha de música, que era assim, É nóis, Luizá, aquele abraço! Obrigado! 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 Obrigado!